Olá, muito boa tarde, muito bem-vindos ao Camerador e Saúde e Comportamento, começando mais uma ótima quarta-feira para você hoje, dia 31 de outubro, último dia do mês de outubro, vamos para a reta final do ano, seja muito bem-vindo, eu sou Leone das Badaró, esse é o Sistema Público de Comunicação e o nosso programa está no ar. Muito obrigado pela sua companhia, vamos lá, vamos bater um papo sobre saúde, está aqui ao meu lado, eu recebo na tarde de hoje, João Paulo Silva, João Paulo é diretor do Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos da SESAC, acertei? Isso, exatamente, o DAP. O DAP, bom, a gente vai falar muitas coisas aqui, mas principalmente de saúde do idoso. Olá, tudo bem? Estamos iniciando o Câmera 2, o Conquadro Comunidade, é o nosso encontro de todas as quintas-feiras, sempre neste horário. No programa de hoje, conheça melhor sobre a Associação de Moradores do bairro 6 de Agosto. Vamos falar sobre as atividades desenvolvidas pela diretoria da associação. O meu entrevistado de hoje é Chapuriense da Gema, entendeu? Camarada que já visitou todos os forrós lá de Chapuri, que é o presidente da Associação de Moradores do bairro 6 de Agosto. Ele é presidente pela segunda vez. Ele foi eleito no primeiro mandato, em 2001, bienio 2002. E agora eleito no dia 4 de março de 2018 para o quadriênio 2018 a 2021. Então, apresentado, o Pereirinha. Boa tarde, meu presidente. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bacana este trabalho que a gente vai apresentar. E realmente isso é muito salutar para a comunidade, e não só para a nossa comunidade da 6 de Agosto, mas para todas as comunidades, né? Olá, boa tarde. Começa agora mais um Câmera 2, Cultura e Identidade. Hoje, recebendo mais dois convidados aqui para falar sobre cinema. É depois da vinheta. Não sai daí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Câmera 2, Cultura e Identidade, todas as sextas-feiras, como tradicional. Sempre trazendo dois convidados para falar sobre os mais diversos assuntos. Obrigado a você que nos acompanha pelo Canal 2, na TV aberta. A você, assinante da NET, que nos assiste através do Canal 13. E, é claro, a você, internauta, que segue Rede Aldeia no Facebook e está acompanhando essa Facebook Live. Hoje, eu vou falar sobre o Festival Internacional Pachiamama Cinema de Fronteira, na sua nona edição, trazendo dois convidados aqui, que é a Jorani Castro e o Ibirá Machado, para bater um super papo sobre esse evento, que já está consolidado como um festival internacional. Sejam muito bem-vindos ao Câmera 2. Ibirá, você é distribuidor da Descoloniza Filmes e está aqui, trouxe, através da distribuidora, três títulos para ser apresentado. Fala para mim um pouco sobre esses três filmes, bem brevemente. E qual é a importância da sua felicidade de estar aqui no festival como o Pachiamama? Bom, a gente está com três filmes aqui. O primeiro já passou, que foi o Amazônia, o Despertar da Florestania, um filme dirigido pela Cristiane Torloni e Miguel Pchevodovski. É um filme que tem toda uma importância sobre essa questão da Amazônia. A Cristiane tem todo um movimento, vem de dez anos para cá. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada. Valeu, agradeço. E esse foi mais um Câmera 2, cultura e identidade. Até sexta-feira que vem. Um super abraço, bom final de semana e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto